Opa galera, aqui é o Nata Play, sejam bem-vindos a mais um episódio de Survival Craft No episódio passado eu fiz aquela plantação ali na frente E em off eu coloquei aqui todo esse caminho E tem uma novidade aqui também que vocês pediram pra mim Nanda, você tem que colocar naquela parte onde você fez o celeiro Cobertura, senão vai aparecer alguns carnívoros lá dentro Pensei assim, poxa, então eu vou fazer isso o mais rápido possível E pra esse episódio eu vou fazer algo bem bacana nesse celeiro Eu vou pintar ele pra parecer mesmo um celeiro galera Então hoje a gente vai investir nisso, vou fazer tintura vermelha e mais a branca Apesar de que branca eu tenho, mas eu acho que vou fazer mais Porque pra preencher tudo aquilo ali eu vou precisar acho que dois ou três baldes daqui lá Então galera, muito obrigada pelo apoio de vocês Deixem aquele likezão, Nandásico maravilhoso como vocês sempre sabem dar E vamos lá pro episódio Não deixem de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos Prontinho galera, já estou aqui no local onde a gente vai fazer tudo Já peguei alguns recursos, mas bora ver aqui no craft como é que a gente vai fazer a tintura vermelha Que é uma das piores também a ser feita assim, mais chata de ser feito Então a gente vai precisar de sulfur, se a gente for fazer pela purple Ou então a gente vai precisar dessa outra plantinha que eu também tenho Eu peguei bastante aqui antes E também carvão pra fazer essa daqui Vamos ver qual que é a que menos gasta, o que é mais fácil pra ser feito Beleza, vamos testar aqui pra ver esse daqui do salmão Se não me engano eu acho que é o salmão que faz A gente pode pegar aqui o amarelo Ou então o sulfur Eu tenho bastante sulfur, então pra mim ir pelo lado do sulfur Não tem problema algum Até mesmo aqui nessa parte como é o sulfur É esse purple aqui Vamos ver como é que faz esse purple Eu posso pegar, fazer o cinza Ou então o rosa Mas é meio assim, poxa Eu acho que talvez o cinza seja melhor Esse gray aqui Pra gente fazer esse gray a gente precisa de branco e mais carvão Então de qualquer forma a gente vai precisar dos três ingredientes Carvão, purple e mais aquele outro, né? Então, beleza Pra gente fazer aqui a nossa tintura branca Eu já tenho isso, já tá aqui comigo E eu vou colocar alguns baldes aqui É a tintura branca Eu peguei, galera Nossa, eu tô com muita carne Eu tinha que colocar em alimentos Vou colocar tudo aqui Beleza Eu tô cheia, tô lotada Ok, já fiz aqui a branca Eu já ensinei pra vocês como faz a tintura branca Precisa dessa... Desse daqui, ó Limestone Que a gente encontra aí muito desse limestone por aí Bom, sendo assim Agora a gente vai pegar com essa textura branca Vamos colocar carvão aqui A gente tem carvão E bora utilizar o carvão Eu já tenho aqui algumas dessas plantas Eu peguei bastante mesmo Porque eu sei que Futuramente eu quero fazer muita tintura Então, beleza Fiz aqui essa cor E agora a gente vai pegar... Cadê? Ué, eu não peguei não Ué, eu coloquei aqui do mesmo lugar A gente vai pegar essa purple flower E colocar aqui pra fazer a tintura purple E da purple a gente vai usar o sulfur aqui Vamos colocando aqui, beleza A purple E agora o sulfur vai virar vermelho Bom, gente Tudo isso que eu fiz pra transformar na vermelho Eu vou ter que fazer pelo menos... Acho que mais... Eu vou fazer mais uns dois baldes desse aqui Prontinho Eu já fiz aqui três baldes de vermelho E eu acho que eu não tenho mais... Eu tenho branco ali Eu vou pegar um pouquinho mais de água Pra fazer pelo menos mais um branco Eu acho que o branco eu vou usar muito mais do que o vermelho Mas não tem problema não de ter vermelho assim É porque eu posso usar o vermelho também pra outras coisas E, gente, tomem cuidado quando vocês forem manusear esse balde Porque quando você for clicar na crafting table Qualquer lugar Até no baú Ou até aqui Se você tiver com ele Com a água em mãos Toda sua fornalha vai se embora Então tomem cuidado Que eu já fiz isso várias vezes É muito chato E também, galera Eu fiz mais essa parte de diamante Porque eu já não tava aguentando mais Eu fiz recentemente Agora Tá? E também eu tô ainda com aquela de picareta boa Deixa eu pegar essa daqui Pronto Agora eu já estou preparada pra pintar Vamos pintar aqui a nossa porta também de branco Porque a outra porta ali Ela não é branca? Ixi, não tem como a gente pintar Ok Já que não tem como pintar A gente pode pintar com furnitura E essa é a grande vantagem Essa parte aqui, galera Eu tinha pensado em fazer Um daqueles Aquelas portas grandes que a gente coloca normalmente em celeiro Pode ser que eu faça Mas pra isso tem que ser de um tamanho Desse tamanho aqui mesmo Então seja uma porta Duas portas apenas Dá pra ser maior do que isso Aqui tem o nosso animal E eu coloquei isso aqui pra diferenciar E eu coloquei isso aqui pra diferenciar Pra ficar bem bacana Então a gente vai pintar lá fora Aqui dentro eu não vou mexer com isso Eu vou pintar aqui e aqui Vou borrar tudo isso aqui de vermelho Lá em cima eu vou borrar tudinho de branco E isso aqui tudo de branco Tá Então vai ficar parecendo bastante com o celeiro As portas eu quero que elas fiquem brancas Essa daqui, tá? Eu quero que fique branco E também Apesar de que Esse daqui tá errado, hein? Deixa eu ver se eu consigo tirar Esse daqui eu coloquei Acho que do lado errado Eu peguei pra cá Ok E pronto Agora sim Tá perfeito Aqui vermelho E aqui desse outro lado Onde tem esse cercadinho Eu tô pensando em colocar Branco Eu não sei se eu coloco branco Ou só coloco as portas aqui de branco Porque senão vai ficar tudo branco aqui Eu não sei Apesar de que Deveria ser tudo vermelho, né gente? Vamos pintar aqui tudo de vermelho Vamos borrar tudo de vermelho Pronto, acabou Então vai demorar, galera Se prepara Porque aqui vai ser um trampo daqueles Borrando tudo aqui Vocês vão ver Em alta velocidade Como sempre Eu não sei se eu coloco 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 Uau, uau, bis, para, para Galera, já tá acabando aqui a minha tinta Eu pintei aqui bastante, a tinta branca já acabou É, vou precisar de bastante tinta branca E esse bicho não tá deixando eu pintar, não Eu não posso ir lá fora, porque lá fora Tem um monte de bicho Aí, ó Ah, errei Aí, acabou, acabou tudo Acabou tudinho, gente E tá ficando lindo pra caramba, galera Tá ficando lindo mesmo Tá parecendo realmente um celeiro E, bom, eu vou lá fazer mais E voltar a pintar Opa, bicho chato Me matou, como sempre Hum, vai se ver comigo Larga a minha comida Seu comilão Ah, tava querendo comer a minha comida, né Seu safadinho Bom, bora lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal. Estou muito bonito, gente, mas está gastando muita tinta. Em branca, ainda bem que é branca, porque é até mais fácil de fazer, mas bota tinta nisso. Uai, eu vi um raio que caiu bem ali, será que o raio caiu bem no meu para-raio? Eu coloquei dessa vez o para-raio em cima da casa. E também outra coisa, galera, a parte de funitura, eu resolvi criar uma série separada. Tudo que eu for fazer lá, eu pretendo trazer para cá. Eu fiz em live essa série, porque fazer as coisas aqui no modo sobrevivência é muito difícil, assim. Dá para fazer? Dá, mas se eu for fazer tudo que precisa ser feito no modo sobrevivência, eu vou ficar um século recolhendo os suprimentos para poder fazer. Então eu pensei assim, bom, eu vou criar uma série no criativo mesmo e vou fazer as coisas bem melhor, bem perfeitas para a gente mobiliar no modo sobrevivência, tá? Então as duas séries vão... a outra série vai complementar essa daqui, que eu pretendo mais fazê-la em live. Pode ser que eu traga sem ser em live, tá? Ó, tá quase, galera. Tchau, 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 tchau. Pra caramba, gente! Nossa, deu trabalho. Nossa, pintar isso aqui é muito trampo. Já pensou se eu pintasse aqui o chão? Não, vou pintar o chão, não. Mas daria para eu pintar o chão, eu coloco pedra de qualquer cor, pedra, qualquer pedra e fica lindo. Gente, olha que bacana. Olha isso. Nossa, ficou muito da hora. Ficou muito massa. Ficou identicamente a um celeiro. Assim, entre aspas, lógico, porque celeiro teria que ficar mais redondinho. Mas ficou muito, 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 muito legal, gente. Comenta aí o que vocês acharam. Deu... Oxe, joguei o ovo fora. E nasceu? Nasceu ainda! Volta aqui! Vem cá, eu te quero, você é meu! Ixi, eu não tô com a lança. Os bichos me mataram, eu perdi a lança. Mas me falem aí o que vocês acharam disso aqui. Depois eu quero também pintar a casa. Eu acho que talvez seria legal pintar a casa. Eu acho que sim, mas eu não sei. O que vocês acham? Eu pinto a casa ou não pinto? Porque o celeiro tá pintadinho. Ali eu posso até... Uai, o que aconteceu ali? Gente, pra mim, é tipo... Tem como, cai raio, destrói isso aqui. Se destrói, poxa vida, então... Eu tô pinto, vou ter que fazer um para-raio do outro lado ali também. Porque parece que até então esse daqui tá funcionando. Bom, não sei. Galera, deixa aquele lagzão nanástico pra ajudar aí a série. Também compartilha com seus amigos, fala de mim com seus amigos. Fala dessa série, quem gosta de Survival Craft. Minecraft, Minecraft também, o canal tem muita coisa bacana aqui. E se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, clicando aí no avatar à esquerda, se inscreve. E assista os outros vídeos embaixo. Nos vemos no próximo, um grande abraço e fui!